E aí, tá aí? Rodrigo Pereira falando, diretor do Sistema Praticar de Ensino, comprometido. Essa semana vamos começar a falar sobre preparação para concursos públicos. Você que nos acompanha nas redes sociais, conhece um pouquinho do nosso trabalho, trabalho de 10 anos aqui no Sistema Praticar de Ensino, vai ter a grande oportunidade de conhecer um dos nossos segredos, né? Vamos estar falando sobre diversos assuntos relacionados à preparação para concursos militares, vestibulares, carreiras policiais. E esse ano é um ano muito oportuno. 2019 vem aí com muita expectativa, né? Diversos editais já abriram e muitos outros vão abrir se você começou esse ano com o pé direito, querendo estabelecer várias metas aí para mudança de vida e você tá no lugar certo. Por isso, nos acompanhe nas redes sociais, porque esse ano tem muita coisa boa vindo aí. Esse é o ano do lançamento do Praticar Online. Você que acompanha o Praticar, conhece o Praticar por todos os cases de sucesso, aprovações e tem muita vontade de estudar conosco, mas não consegue porque mora longe. É pra você que estamos preparando um material exclusivaço com o melhor do Praticar para os melhores concursos do Rio de Janeiro e do Brasil. Como prometido, eu vou estar disponibilizando diversas dicas bizus. Vamos falar aqui sobre planejamento para estudos, falar sobre editais, quebrar alguns paradigmas que envolvem concurso público e talvez você não tenha passado ainda num concurso público porque fica sempre indo pelo senso comum, né? Fazendo o que todo mundo faz. E é sobre esse tema que eu quero falar hoje. Vamos tocar no assunto abertura de editais para concurso. Recentemente, saiu uma notícia aí do governador do estado do Rio de Janeiro sobre um determinado concurso, onde ele fala que vai abrir tantas vagas, 2 mil vagas lá para concurso. E como sempre no Praticar, a gente todo ano abre turmas regulares, né? E aí começou a pipocar, porque coincidiu essa notícia com a abertura das turmas, começou a pipocar bilhões de mensagens lá sobre a abertura desse edital. Então os alunos perguntavam Professor, saiu o edital, vai ter prova, o edital tá aberto. Cara, vamos lá, respira fundo e hoje eu quero te ensinar alguma coisa, uma coisa muito importante. Não se estuda somente quando sai o edital. Pelo contrário, quando saiu o edital, se você não tiver preparado, dificilmente você vai passar no concurso público, vai passar na sua prova. Então, que é uma dica do fundo do coração para quem trabalha mais de 15 anos com preparação, esteja preparado quando saiu o edital. Eu costumo dizer que aprovação em concurso é a soma da oportunidade mais a preparação. Oportunidade é a abertura do edital. Não depende de você, cara. Depende lá do chefe do poder executivo, daquele que detém o poder de lançar o edital. Mas preparação, sim, depende de você. Então, se sair um concurso, esteja preparado. Tem muita gente que vem esperando a abertura do edital e não estuda, porque desses fatores o único que depende de você é a preparação, cara. E aí, a grande dica é você começar a se preparar para o edital antes mesmo da abertura desse concurso. Por exemplo, recentemente saiu o edital da PRF. Porra, a prova é agora, dia, se eu não me engano, 3 de fevereiro. Vai passar nesse concurso porque a gente já está há um tempo estudando. A galera começou a estudar agora, se não tiver um histórico, uma bagagem, dificilmente vai conseguir passar num concurso do nível do SESP, NB. Pode até acontecer, porém, ele não partiu do zero. Ele não começou agora a estudar. Ele tem uma bagagem pretérita que, com certeza, alavancou a aprovação dele. Então, não espere a abertura do edital. Comece a estudar. E aí, basicamente, a gente vai ver alguns perfis de editais. Existe aquele edital regular, todo ano sai, que, por exemplo, é característico das turmas militares, dos concursos militares. É um edital que todo ano ele sai, todo ano acontece. Então, para esse edital, você vai lá, olha o edital do concurso passado, vê as matérias, vê o conteúdo programático, olha a bibliografia, cai para dentro. Dependente de você estar estudando num bom cursinho preparatório, se você tiver metodologia, disciplina, você consegue estudar em casa. É claro, é óbvio, evidente que é muito mais difícil. Por isso, recorrer a um bom curso preparatório te dá muito mais chances de pleitear essa vaga. Ainda mais se esse concurso for muito concorrido, beleza? Existem aqueles concursos que saem com pouca regularidade. Então, de dois em dois anos, três em três anos, está saindo, porém o edital pouco muda. Então, se você olhar em um histórico dos concursos, TRF, por exemplo, foi o caso. O último concurso para agora mudou pouquinho, só a entrada de três matérias diferentes. Então, o cara que estava estudando com base no último edital, ele está muito à frente dos demais candidatos. Por quê? Porque ele já tinha uma base jurídica muito legal, já estava estudando constitucional, administrativo, penal. Isso é muito importante para você conseguir pleitear a vaga. E existem aqueles concursos que demoram a sair, porém, quando sai, muda bastante o edital. Para esses concursos aí, a estratégia é um pouco diferente. Você tem que analisar quais são as matérias de interesse para aquele cargo. E quais matérias do último concurso dificilmente sairão no próximo edital. Comece por essas matérias. Então, essa é a grande dica que eu te dou. Não estude por edital, porque concurseiro de edital não passa para nada. Saiu o edital do concurso para Polícia Federal. Saiu o edital para Guarda Municipal. Saiu o edital Polícia Civil. Saiu o edital para Sargento vai ser edital. Não passa. Não passa. Não passa. Por quê? Porque o cara quer ficar vivendo de edital. Se você observar, as provas têm saído um mês, dois meses depois do edital. Como é que você vai ter tempo suficiente de estudar, cara? Então, se você tem sonho, você quer mudar de vida, você quer conquistar uma carreira no serviço público, seja organizado e comece a estudar antes da saída do edital. Esse é o grande diferencial. Beleza? Procure uma equipe especializada, um curso especializado e comece a estudar com quem realmente se importa com a sua aprovação. Beleza? Essa é uma dica muito legal. Responde a muitas perguntas, né? Muita gente me pergunta, mas no seu edital, como é que a gente vai fazer a preparação? Cara, evidente. A gente vai pegar o edital passado, vai fazer um estudo analítico, vai ver as matérias fundamentais, os conteúdos fundamentais do último edital, vai pegar a prova anterior e vai começar a preparação. Havendo modificação, a gente vai se adequar. Então a gente começa numa turma extensiva e quando sai o edital, a gente faz um intensivo, cujo objetivo é lapidar o seu conhecimento. Quem entra nesse momento do intensivo, eu costumo dizer que eu não preparo, eu lapido, eu aperfeiçoo. Agora, preparar é quem estuda comigo com regularidade. Vai essa dica, segue a gente nas redes sociais que tem muito mais coisa vindo por aí, porque o segredo é praticar. Então, vamos lá.